Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? E o nosso tema agora é O que essa pessoa acha do meu silêncio? É, gente, o que essa pessoa acha do meu silêncio? O que ela acha do seu silêncio, né? Vamos ver aqui. Lembrando a vocês, para consulta particular, WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço Especialidade Unificação Amorosa, entendeu? Bom, tem uma promoção também, pessoal Para quem não pode pagar uma consulta completa Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, ok? Se inscreva no canal, deixe o seu like E vem fazer parte do canal Enigma do Oriente Opção 1, a pedrinha branca Opção 2, a pedrinha marrom Opção 3, a pedrinha azul Faça a sua escolha Vou afastar a opção 3 Vou afastar a opção 2 Vamos na opção número 1 A pedrinha branca O que essa pessoa acha sobre o seu afastamento? Bom, é hora de desconectar do mundo Essa pessoa acredita que você está dando tempo para você mesmo Para você meditar, para você pensar com clareza no que você quer para a sua vida É isso que essa pessoa acha Esse é o canal Enigma do Oriente O que essa pessoa acha sobre o seu silêncio, pessoal? Mentaliza essa pessoa, por favor Traz a energia dela para cá E vamos descobrir juntinhos aqui O que essa pessoa acha do seu silêncio Então, pessoal Para você que fez a escolha aqui da opção número 1 Essa pessoa acha que você está dando tempo para você, tá? Essa pessoa é uma pessoa que acredita que você está sofrendo Seu silêncio faz ela entender que você está se sentindo sozinha, abandonada E que você fica perdido sem ela Isso é o que ela acha, ok? O que eu posso falar aqui para você? Essa pessoa acredita ainda que não é o momento de te procurar, tá? Por que ela fala isso? Porque no momento ela entende que você tem que refletir em alguma coisa que possa ter acontecido entre vocês, tá? Eu vejo que o desejo dela é te encontrar Eu vejo que ela acredita que mesmo em silêncio você vai atrás dela Ela acredita muito que vai haver uma mudança muito positiva Depois que você se encontrar Depois que você realmente souber o que você quer para a sua vida, tá? Essa pessoa acredita numa grande virada nessa situação A maioria aqui estão separados E o seu silêncio faz ela entender que Você vai procurá-la novamente Mas de uma forma diferente Aonde você vai vir disposta Disposta ou disposto, né? A resolver essa questão A ceder um pouco mais A equilibrar essa relação Por quê? Essa pessoa sabe que você ama E você deseja realmente ficar com ela Por isso que essa pessoa realmente Acredita que Coisas novas Um sentido novo Vai acontecer entre vocês Porque vocês têm uma conexão de pensamento muito forte E você faz falta para a vida dessa pessoa E essa pessoa acredita muito Que vai ter um relacionamento sério com você ainda Ela acredita que seu silêncio É para buscar o equilíbrio dessa relação E ela sabe que você está planejando E não vai conseguir ficar muito tempo longe dela Ou seja Essa pessoa que acredita que você está dando um tempo para você mesmo Para você acalmar Para você pensar direitinho o que você quer E no tempo certo O tempo que você conseguir equilibrar a sua vida Equilibrar os seus pensamentos Você vai até ela Então sobre o seu silêncio Essa pessoa pensa sim, tá? Mas essa pessoa não está feliz longe de você não, tá? Essa pessoa tem sentimento por você também E pensa demais em você Parabéns para você que escolheu o montinho número 1 Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer trabalho Qualquer feitiço E especialidade unificação amorosa, tá bom? Fazemos unificação amorosa aí Para você e seu amor ficarem juntos, tá bom? Promoção para quem não pode pagar uma consulta particular Fiz uma promoção limitada Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Opção 2 A pedrinha marrom, gente O que essa pessoa acha do seu silêncio? Vamos ver o recado do universo? Brincadeira Para recapitular o romance E deixa o seu espírito jovem O que que diz aqui, gente? Essa pessoa acredita Que para vocês realmente conseguirem ficar junto novamente Tem que ter mais alegria Tem que ter mais felicidade Tem que ter mais leveza Então ela acredita que o seu silêncio Vai fazer você realmente encontrar alegria Encontrar a leveza que vocês precisam Então por isso que essa pessoa está respeitando o seu silêncio, tá? Por quê? Para que você possa ter uma leveza nessa relação Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Se inscreva no canal Então aqui tem a ver com leveza, pessoal O silêncio Essa pessoa acredita que tem a ver com leveza Tem a ver com alegria Claro que sem alegria Sem leveza A gente não consegue nada mesmo, né, pessoal? Bom Essa pessoa sabe que você é uma pessoa Que realmente tem sentimento verdadeiro por ela Sabe que você é uma pessoa que Com muita sabedoria E ela sabe que vai ter um ciclo novo com você Então o seu silêncio Dá a certeza que Para essa pessoa Que você tem um sentimento profundo Que você quer um novo ciclo E nesse novo ciclo Você vai vir com mais alegria Vai vir mais disposta ou disposto, né A ter esse relacionamento Sabe que você é uma pessoa Para ter uma família Essa pessoa Ela acredita muito Nos seus sentimentos, tá? O seu silêncio Está fazendo essa pessoa Também te desejar mais Entendeu? E sabe que você é uma pessoa confiável Essa pessoa sabe que você é uma pessoa leal E vocês vão ter um novo ciclo, gente Eu vejo aqui uma nova oportunidade Para vocês ficarem juntos Onde vocês vão ter plenitude E sucesso Eu vejo vocês realizando sonhos De vocês ficarem juntos Aqui, provavelmente, é um relacionamento kármico, tá, gente? Tem uma energia muito forte Porque vocês têm uma conexão muito forte Vocês sentem a presença no outro Sente o cheiro Ou um pensa no outro Com muita Com muita Vocês pensam quase o dia inteiro É uma conexão muito forte aqui, tá? Quando você pensa nele Ele pensa em você E vice-versa, tá? Quando você pensa nessa pessoa Ele também pensa em você E essa pessoa aqui Acredita que seu silêncio também Tem a ver com Com muito sentimento que você tem É como se você estivesse punindo essa pessoa Para ela poder realmente Reagir ou ficar do seu jeito Ela acredita nisso E essa pessoa tem muito apego por você Essa pessoa também não consegue Te deixar, te largar, tá? Ela está desconfiada Ela não está totalmente segura Com o seu silêncio Você está mexendo com a mente dela E você mexendo com a mente dessa pessoa Você está fazendo essa pessoa Te desejar mais, tá? E vejo que O que você está fazendo Para mexer com a mente dela Está dando certo, tá? Vejo que isso vai trazer sucesso para você Essa pessoa Eu vejo que vocês vão sentar Vão ter uma conversa bem franca ainda, tá, gente? Aonde a verdade vai vir na luz Aonde vocês vão iniciar uma coisa Com mais verdade Com mais honestidade E não demora Aqui vai ser uma coisa rápida Eu vejo que O tesão é muito forte Eu vejo um equilíbrio Para essa situação E vejo momentos favoráveis Para vocês ficarem juntos novamente, tá? Essa pessoa está tomando coragem Essa pessoa É uma pessoa que vai tomar iniciativa O seu silêncio Vai fazer essa pessoa Tomar uma iniciativa Para ela poder acertar As coisas com você, tá bom? Parabéns para quem escolheu A equipeção número 2 Aqui saiu muita energia De quem escolheu Esse montinho 2 E a energia da pessoa, tá, gente? Bem legal isso Bom, não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade Unificação amorosa Promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Se inscreva no canal Marque o sininho Para receber notificação Compartilhe esse vídeo Opção 3 A pedrinha azul O que essa pessoa acha Do seu silêncio? Vocês se conheceram antes Relacionamento de vidas passadas Olha isso, gente A ligação de vocês É muito forte aqui, tá, gente? É uma pessoa que tem Muita conexão com você O que ela acha Do seu silêncio Essa pessoa? Mentaliza aí Esse é o canal Enigma do Oriente Traz a energia Traz a energia Dessa pessoa Pra cá, pessoal Traz Traga Traga a energia Dessa pessoa Pra cá Bom, pra você Que escolheu A opção número 3 O que essa pessoa Acha do seu silêncio? Essa pessoa aqui Acha que o seu silêncio É um silêncio Porque você Tá com o coração partido Porque você Não está bem Porque você Está em conflito Com você mesmo Está confusa Ou confuso E essa pessoa Tem medo De te perder Mas acha Que esse seu silêncio Vai trazer Uma coisa Benéfica Pra vocês Ela acredita nisso Ela acredita Que depois Que você se recuperar De alguma coisa Que aconteceu aí Depois que você Der o perdão Essa pessoa Acredita muito Que ela vai Alcançar o objetivo Dela Que é o quê? Que é estar com você Novamente Que é viver Esse amor com você Por quê, gente? Aqui Essa pessoa Tem amor por você E ela acredita Que vocês vão ter Uma estabilidade Junto ainda Que vocês vão estar Celebrando logo, logo Tá? E sabe que Vai Vai sim Voltar pra sua vida Por quê? Vocês, gente Vão realmente Reavaliar Essa situação Vão fazer uma revisão Desse relacionamento aí Pra quem já teve Alguma coisa Com essa pessoa Onde vai haver O renascimento Tá? E vejo Que vocês vão Se relacionar De uma forma Mais honesta Um com o outro Tá? E aqui tem Muitos sentimentos E vai ser iniciado Um novo ciclo Entre vocês aí Ou seja Essa pessoa Acredita que O seu silêncio Vai fazer você Enxergar a verdade O que você quer Pra sua vida E se essa pessoa Está no teu caminho De verdade Olha Duas cartas De novo ciclo Vocês vão ter Uma nova oportunidade Com essa pessoa Tá, gente? Só que vai ser Melhor do que antes Aqui A energia Tá muito forte Pra uma grande mudança É como se vocês Fossem parar De ouvir os outros E viver Só vocês mesmos Pra vocês, tá? E o destino Realmente está Unindo vocês Aqui são cartas De relacionamento De outras vidas Tá? Isso é muito forte Por quê? Eu vejo que vai ter Uma movimentação Muito favorável Pra essa relação Acontecer Por quê? Você é longe dela E ela é longe de você Vocês realmente Não conseguem Ficar bem Entendeu? Vocês ficam Eu vejo energia De arrependimento aqui Tanto da sua parte Como da parte Dessa pessoa Por isso que vai haver Um encontro Onde vocês vão conversar E vocês vão se acertar E não demora Aqui tem muito desejo Tem uma atração forte Tem paixão Tem amor E vejo Essa pessoa E você Brigando um Para poder estar Ao lado do outro Enfrentando quem for Que se meter nessa relação Aqui está muito positivo Uma reconciliação Então sobre o seu silêncio Essa pessoa entende Que é o momento De você se curar De alguma coisa Pra você poder Realmente Voltar pra vida dela Ou entrar Na vida dela De vez Tá bom? Esse é o canal Língua do Oriente Eu sou Igor Silva Tchau Tchau Obrigado.